Sabe aquela frase, quem avisa amigo é, olha só, eu tô sendo seu amigo, estou te avisando que tá chegando a época de chuva e eu sei que você não resolveu aquele problema lá do seu telhado, da sua laje, a lateral da casa que tá penetrando água e que tá mofando o guarda-roupa e a sua mulher já te avisou, eu venho trazer uma solução rápida e prática aqui ó, que você mesmo pode fazer, tá, essa aqui é a borracha líquida da Euro Decor, tem disponível aqui ó, sete cores pra você tá aplicando no telhado, na laje, na lateral da casa, comenta eu quero, eu vou te mandar as informações desse produto pra você resolver de vez o seu problema aí ó, olha só, a água não penetra, é incrível né, comenta eu quero aqui que eu vou te enviar Esse produto é entregue em todo o Brasil, comenta sua cidade aqui ó, eu vou enviar esse produto pra você